Esse aqui eu não tiro do corpo, esse aqui é meu. Mas se eu quiser do 48 ao 58... 58, tem muitas cores, tem também os 7 oitavos. Dá uma olhada, ó. Isso, várias cores também. Tem blusas. Tem blusas, tem calça quentinha, tem conjunto social. Tem pra noite. Isso, se você tiver um casamento, tem também. Tem os agasalhos. Conjuntos e peças soltas também. Também, se você quer uma calça de moletono ou uma blusa, também estão R$19,00 cada peça. R$19,00 cada peça. Isso. Fica à vontade, olha só. Camisa em tricoline com lycra. Em tricoline com lycra. Eu vou mostrar, ela estica bem, ela fica bem confortável. Com o zipinho. O corte. Isso, o corte aqui pra deixar bem magrinha. Aí você tem... Esse aqui com botão manga, 7 oitavos. Como está usando agora, R$37,00. R$37,00 você pode compor com uma calça jeans. Por exemplo, a calça jeans que esta semana está em promoção, R$39,00 do 48 ao 58. Mas como é que eu posso pagar, Mônica? Quatro vezes sem juros. Se você viu no domingo, cinco vezes pro cliente Shopping Tour. E tem... Veludo. Muitas cores de veludo com telecom lycra. Bem confortável pra você. De segunda a sábado. De nove às dezoito. Domingo. De dez às três. Rua Alfredo Poljó. A loja sempre cheia, vem muita gente aqui de todos os lugares. Mas se você não puder ver aqui, quer ir no Tatuapé, não tem problema. Isso, na rua Tuiuti, 2390, 293, 4523. De segunda a sábado, hein? Quatro vezes sem juros. Domingo. Cinco vezes pro cliente Shopping Tour. Do 48 ao 58. E na Palanque, tamanhos grandes. Venha. Então, vejamos.